A terceira edição da Bom Jesus Agro Show juntou produtores de grãos dos cerrados do Piauí a empresas de vários segmentos gerando negócios milionários ao longo de três dias de feira. A TV Antena 10, lógico, também esteve presente e mostra tudo para você a partir de agora. A força da soja e do milho colocou os cerrados do Piauí no mapa do que acontece no mundo. E Bom Jesus é a porta de entrada que movimenta toda esta cadeia produtiva. Em sua terceira edição, a feira Bom Jesus Agro Show aproxima produtores da indústria de maquinários, insumos e veículos além de comemorar o crescimento do município. Ano passado a feira gerou em torno de 200 milhões de reais em negócios e não é difícil imaginar o porquê desse sucesso. Só para você ter uma ideia, esta colheitadeira é em torno de um milhão e meio de reais. Já aquele pulverizador logo ali atrás não sai por menos de um milhão e quatrocentos mil reais. E a feira foi satisfatória para nós, né? Nós temos uma oportunidade ímpar de mostrar os nossos equipamentos e também de estreitar relacionamento com os clientes, recebê-los, trocar ideias, levantar negócios futuros. O agronegócio do estado do Piauí e do Vale do Gurguéia, ele vem impulsionando a economia tanto do estado como também coopera com a economia do país. É a cidade que mais cresce no Piauí e a gente, com a nossa gestão, vem contribuindo com isso. E nós esperamos cada vez mais que a nossa cidade prospere, é uma cidade pujante, é uma cidade que é a última fronteira agrícola do Brasil. Acredita, tem o apoio do governo do estado do Piauí, tem o apoio da prefeitura de Bom Jesus. Sebrae e Senac são parceiros do agronegócio. Levam palestras e técnicas também para os pequenos produtores de toda esta região. E graças a eles, nós já conseguimos, já estamos colocando no mercado, nos ajudou com o rótulo. Teremos outras temáticas bem importantes, voltado para a futicultura, voltado também para o pessoal da apicultura, ou seja, uma série de capacitações que irá, de certa forma, trazer um desenvolvimento, um melhor conhecimento para aqueles que são atendidos aqui pelo Sebrae. E além desses cursos, a gente oferta vários outros cursos em vários outros segmentos, segmentos de beleza, moda, comércio, gestão, e tudo isso está muito ligado ao agronegócio também. Estamos trabalhando com um projeto piloto que é em quatro municípios, Colônia do Gorgueia, Elisão Martins, Mané e Mídio e Cristino Cacho, que faz parte dos apicultores. E o Sebrae vem nos apoiando em todas as articulações e ajudando na marca da cooperativa. Também estava no foco da AgroShow a comercialização de produtos recicláveis, energia solar e, claro, os leilões. Além de insumos que não agridem a natureza. A gente vem trazendo aqui para o Piauí, para os produtores de soja e de milho, essas nossas soluções. São as ferramentas biológicas para controle de pragas e doenças na agricultura. Durante os três dias da AgroShow Bom Jesus, os negócios foram impulsionados, tanto para quem vende como para quem produz. E a TV Antena 10 esteve presente em cada momento. É importante para a gente estar aqui presente na feira, né? Uma iniciativa do nosso CEO, Cláudio Tájera, que incentivou que nós venhamos aqui para ser a primeira televisão a estar presente no evento. Acho que é muito importante, onde fala do Piauí, a TV Antena 10 está presente. Falamos com vários clientes, vários clientes que são impotenciais nesse mercado agro. Eu acredito que existe um pouco assim do orgulho do brasileiro, um pouco mais pelo agro. Eu acredito que a gente tem que espalhar isso como televisão para todo o Piauí. Do ano passado para cá, em nível de negócios, a gente já cresceu na carteira mais de 30%. E nós não atendemos muito pouco pelo potencial que se tem, porque nós iniciamos em dezembro o atendimento. É muito forte, é muito forte. Sempre dá negócio. Até agora acabamos de fechar um negócio aqui na feira. Então, assim, a gente vem com o intuito de participar, de mostrar a tecnologia que a Estara tem, juntamente com a Terra Sul, mas buscando sempre essa questão da negociação. E, graças a Deus, sempre acontecem os negócios, né? É uma vitrine, é um segmento de negócio depois. Aconteceu a feira, a pessoa vai lá ver, olha, os negócios às vezes acontecem. Às vezes não acontece no dia da feira, mas acontece depois. Vale a pena, sim, com certeza. Ó, vale a pena. Se ele sorriu daquele jeito, Wesley Salles, quer dizer que foram muito bons os negócios. A terceira edição da feira meta era superar tudo que foi negociado na feira anterior. Em torno de 200 milhões de reais. É interessante porque é uma feira diferente. É uma feira que você não vai ver shows todo santo dia. Você vai ter o show na abertura. A gente vai mostrar amanhã, inclusive, amanhã ou depois da manhã, na próxima reportagem. Mas é importante a gente destacar isso. Aqui a feira é para negócio. Você junta o pessoal que é produtor de soja, milho, no encerrado do Piauí. E aí você traz para lá quem vende maquinário, quem vende uma série de insumos. Enfim, quem quer mostrar produto. E aí você junta os dois e a partir daí os negócios fluem. Então é diferente. Mas tem uma coisa que é mais interessante ainda. O quê? É que tem um dia especial. Eu conto? Conta. Ou eu deixo para depois na reportagem. Ah, agora eu fiquei curiosa. Tem um dia especial para o churrasco. O que significa dizer que nesse dia, Sayuri, absolutamente ninguém bota a mão no bolso para pagar churrasco ou qualquer outra bebida que estiver por lá. É um jeito bom de ganhar ali. Fazer mais negócios ainda, né? Cliente com a barriga cheia. Olha, eu não vou contar o que foi que o Cândido Medrado, nosso negrafista, fez lá.